O que é o Moebius? Ele está em uma nave que Zéonaga abandonada no Quadrante Sigma. Lá no fim do mundo, Junior. O artefato está... aqui. A nave tem vários geradores de campos de fenda que desintegra tudo ao nível molecular em instantes. Felizmente, os cruzadores de Batalha Minotauro devem sobreviver a esses campos. Tempo suficiente para destruírem os geradores. Algo mais que a gente deva saber? O que é o Moebius? Lembra de uma coisa. Você me deve uma, parceiro. Não o suficiente para desistir de uma coisa como esta. Está liberado. Pode ficar sem participar desta, parceiro. Tudo bem, então. Você sabe onde me encontrar. Adjutor, prepare a nave para o solto. Vamos acabar com isto. Cuidado. Distorção de gravidade irregular detectada. Lá está o primeiro campo de fenda do qual Valerian tinha falado. Os cruzadores de Batalha devem conseguir sobreviver o suficiente para destruir o gerador, mas só se concentrar em o fogo. Entendido? Sim, senhor. Recebido. Beleza. Ruta traçada. Energia insuficiente. Câmpio. O que acha, senhor? Quebrar e roubar rapidinho? Precisaremos mais do que alguns cruzadores de batalha para conseguir explodir isso. Não tem pressa, comandante. Prefiro fazer isso direito e pegar o artefato. É nenhum? A gente vai ter sorte se achar muitos recursos normais aqui. Mas séculos de impactos de asteroides espalharam fragmentos de minérios e cristalizaram Vespeno por toda a devastação. Está certo. Fazemos o reconhecimento e vemos o que podemos coletar. Caminho. VCE pronto. VCE pronto. VCE pronto. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Sim, comandante. Jazida de minérios esgotada. Muito bem, pessoal. Atirem com o canhão e a mato. Alguns tiros vão alisar tudo. Ruta atrás. Estamos com escassez de minérios neste local. Foram localizados suprimentos adicionais de minérios aqui perto. Jazida de minérios esgotada. Esquadrão a caminho. Jazida de minérios esgotada. Sim, senhor. Jazida de minérios esgotada. Câmpio. Beleza. Seja lá o que for. Jazida de minérios esgotada. Jazida de minérios esgotada. Jazida de minérios esgotada. Jazida de minérios esgotada. O que é isso? 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 O que é isso?